Olá pessoal, bem-vindo ao canal Descomplicando Bancos e vamos começar aqui a falar sobre o meu porquinho do Banco Inter. Já tem um tempo que o Inter lançou essa função aqui, é uma maneira de você poder guardar o dinheiro com segurança e você poder resgatar a hora que você quiser. Aqui dentro do aplicativo do Banco Inter existe uma opção aqui, olha só, de investir. Tem uma série de investimentos que você pode fazer, até mesmo investimento no exterior, vários tipos de CDB, mas esse aqui não é o assunto do vídeo. Existe uma função mais específica quando você quer guardar o seu dinheiro de forma segura e poder resgatar a hora que você quiser, que são dois na verdade. É a própria poupança aqui no Banco Inter, se você clicar aqui em mais, você consegue ver a poupança aqui como uma opção que o Banco Inter te oferece, mas também tem o meu porquinho. E existe diferença entre esses dois tipos de investimento. Quando você clica aqui, olha, em poupança, você pode ver que ele te dá a opção de você guardar o dinheiro, ele nem menciona aqui qual é o rendimento que você vai ter. Independente do banco, você pode guardar o dinheiro aqui na poupança do Banco Inter, ou da Caixa Econômica, ou do Banco do Brasil, o rendimento vai ser sempre o mesmo. O rendimento da poupança, ele está sempre atrelado à taxa Selic. E existe uma regrinha ali para poder fazer o cálculo. Porém, meu objetivo aqui é te mostrar de forma prática qual é o melhor rendimento. Será que é o da poupança, ou será que é o do meu porquinho do Banco Inter? Só lembrando que quando você decide investir aqui na poupança, você tem a possibilidade de você transformar o dinheiro que você está investindo aqui em limite no cartão de crédito. É isso mesmo. Se, por exemplo, eu colocar R$1.000 aqui, olha, eu quiser guardar R$1.000, eu posso clicar nessa opção Converter em limite no cartão. Então, esses R$1.000, ele vai virar limite no meu cartão de crédito. Mas a partir do momento que eu queira retirar esses R$1.000 daqui, eu também perco o meu limite. O meu limite vai estar totalmente atrelado quanto que eu tenho aqui de investimento na poupança. Voltando aqui, olha, e indo agora diretamente na opção do meu porquinho, quando eu clico aqui em meu porquinho, você pode ver aqui, olha, que já aparece a opção de guardar dinheiro. Eu vou clicar aqui em guardar dinheiro. E tem duas opções aqui. Ele me mostra aqui a opção que tem o resgate imediato. Nesse sentido, ele tem a mesma característica da poupança, porque você pode resgatar a hora que você quiser. Só uma ressalva, que nesse caso aqui, olha só, você precisa pelo menos manter um dia esse investimento. Se você colocou o dinheiro aqui no CDB hoje, e você quiser resgatar hoje mesmo, você não pode. Mas caso você queira resgatar amanhã, já pode. Então, você tem que ter pelo menos um dia de permanência aqui. E a forma de rendimento aqui também é diferente. Enquanto lá na poupança o rendimento está atrelado à taxa selic, aqui no meu porquinho é 100% do CDI. Ou seja, o que render no CDI vai ser o rendimento que você vai ter aqui no seu CDB. Existe uma segunda opção aqui que você pode investir no LCI. Porém, esse investimento aqui do LCI, você só consegue resgatar depois de 360 dias. Então, se você quer algo que você possa retirar a hora que você quiser, não é o mais aconselhável você escolher essa segunda opção. E até mesmo por ter um tempo maior de permanência, aqui o rendimento é maior. Você pode ver que você consegue até 111% do CDI. Enquanto nessa primeira opção aqui, que você consegue resgatar a qualquer momento, é 100% do CDI. Agora, de forma prática, eu vou te mostrar essa calculadora aqui, que você consegue enxergar. Vamos dizer, se você investir 100 reais, quanto que você vai ter de rendimento na poupança e quanto que você teria fazendo esse CDB aqui. Então, vamos colocar aqui, olha, um valor de 100 reais. Se você manter esse rendimento por um período de 30 dias, você teria na poupança aqui, olha só, um rendimento líquido de 100 reais e 58 centavos. Então, investindo 100 reais por 30 dias, na poupança você teria um rendimento de 58 centavos na prática. Já nesse CDB de 100% do CDI, você teria aqui, olha só, um valor total líquido de 100 reais e 67 centavos. Então, o seu rendimento aqui seria 67 centavos. Mais do que a poupança, mas nada que brilhe tanto assim os olhos. Se você coloca um investimento aqui de mil reais por 30 dias, olha só, na poupança é mil e cinco reais. Já aqui no CDB é mil e seis reais. Lembrando que no caso aqui do CDB, existe a tributação do imposto de renda. Porém, mesmo com a cobrança de imposto de renda, o CDB passa a ser mais atrativo do que a poupança. Se a gente fizer aqui, olha, uma simulação de 100 mil reais, vamos dizer que você tenha 100 mil reais para investir em 30 dias, olha só, você teria um rendimento líquido de 676 reais. Já na poupança seria 582. Essa calculadora que eu estou te mostrando aqui, o link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário. E aí você pode simular aí com os valores que você quiser e você vai conseguir enxergar de forma mais clara qual a opção que mais te agrada. O link vai estar aqui embaixo. E no caso aqui, para você investir aqui no CDB, é muito simples. Basta você selecionar esse CDB de 100% do CDI, resgate imediato, clicar aqui em guardar dinheiro, você coloca o valor que você quer investir. Vamos dizer que eu queira investir 100 reais, vou colocar aqui. Você escolhe aqui, olha, se você quer investir agora ou a partir de uma data específica. Ele te dá aqui toda a característica desse tipo de investimento. Lembrando que o CDB tem a garantia do FGC. Então, se por um acaso acontecer alguma coisa com o Banco Inter, você tiver um valor investido aqui no CDB, você é restituído até um valor de 250 mil reais do seu investimento. Então, com relação a isso, pode ficar super tranquilo. Então, aqui é só você clicar aqui, olha, em investir. Você confirma aqui essa transação e pronto, olha só. A aplicação foi realizada, tá vendo? Eu acabei de investir 100 reais aqui, olha, no produto do CDB, meu porquinho. Amanhã, se eu quiser retirar esses 100 reais, eu já posso. Se eu quiser resgatar esses 100 reais hoje mesmo, aí eu já não consigo. Então, que fique bem claro isso. Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu gostei e se inscreva aqui no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.